Fala aí gente, mais um vídeo e no vídeo de hoje eu estou aqui na parte 2 de jogadores bons para contratar no querido Super Soccer Champs que nós estamos aí falando no canal recentemente em muitos e muitos vídeos e novamente eu vim aqui com algumas recomendações tanto dos comentários quanto do servidor do Discord, então vamos lá para essa parte 2 O primeiro jogador agora de verdade é o Lucas Cavallini que atua no Vancouver Whitecaps dos Estados Unidos, a liga americana ele tem 28 anos e joga no ataque e também joga na seleção canadense, o país que ele defende porque ele nasceu lá O segundo jogador é o Lozano que atua no Cades da Espanha, tem 28 anos também, assim como o Lucas Cavallini e esse jogador também tem uma idade um pouco avançada, mas ele mesmo assim, mesmo um pouquinho velhinho, ele rende Antes de falar sobre os últimos jogadores, eu quero convidar a todos aí que estão assistindo o vídeo para entrar no Discord do canal, porque lá nós estamos também criando a nova liga que eu falei sobre ela nos últimos vídeos e está realmente muito legal o servidor do Discord, todo dia eu estou me esforçando para aparecer lá e conversar com vocês mas se você quiser saber mais sobre essa nova liga aí, que eu já estou preparando e editando alguns vídeos para falar mais especificamente sobre ela e se você quiser saber antes de tudo, antes de eu postar esses vídeos no canal, entra lá porque está realmente muito legal e sua participação lá é muito importante O próximo jogador é o Mitchell Baker, que joga no Paris Saint-Germain Ele tem apenas 21 anos e joga como zagueiro ou como lateral E ele é da seleção aí da Holanda, não sei se ele já jogou pela Holanda, mas com certeza eu tenho, ele é holandês Esse jogador tem um potencial muito bom, porque ele ainda é novo e ele já joga pelo PSG Outro jogador dessa lista é o Firpo, que jogava aí pelo Barcelona Só que atualmente ele está jogando pelo Leeds United da Inglaterra Ele tem apenas 24 anos e é da República Dominicana Ele é lateral direito E ele joga muito bem, tem apenas 24 anos E tem um grande potencial e muito futebol aí ainda para mostrar O último jogador dessa lista é um jogador um pouco mais famoso aí do que todos esses que eu disse agora Porque muitos times grandes estão querendo contratar ele, né? Claro que é boato, mas muitos times já estão de olho nele E esse jogador é o Eduardo Camavinga, que joga no Rennes da França Ele tem apenas 18 anos, joga como volante e também atua ali pela seleção da Angola E ele é realmente jogador que estão falando recentemente, porque ele está mostrando futebol bem interessante E possivelmente um grande time logo vai contratar ele, né? Porque atualmente ele joga no Rennes da França, que não é um time tão grande assim Então gente, esse foi o vídeo de hoje, foi mais rápido aí do que o habitual Porque eu vou me esforçar um pouquinho mais para melhorar a edição E também para começar a postar os vídeos aí de segunda a sexta Sobre esse maravilhoso jogo que está gerando muito resultado aqui no canal Principalmente aí, graças a vocês que estão sempre comentando e ajudando Então, obrigado a todos que assistiram Deixe seu like, se inscreva no canal aí Para você começar a receber novos conteúdos de Super Soccer Champions E para nós aumentarmos o canal aí e nós crescermos cada vez mais juntos Então tamo junto gente, obrigado a todos que assistiram E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo